Fala, Clóvis! Tranquilidade! Olha aí, ó! Mais um vídeo vagabundo aqui no canal, tá? Vamos seguindo! Hoje eu quero simplesmente exaltar o povo brasileiro, exaltar nossa cultura, exaltar nossos valores. Eu fiz um vídeo agora recentemente falando sobre futebol e bete, essa mistura explosiva que gera tanto gosto e tanta vagabundagem para o nosso povo. E aí eu perguntei, vocês querem um vídeo especial sobre a biografia do doutor Castor de Andrade? Olha, os comentários, pessoal, enlouqueceram. Foram mais ou menos 50 comentários que a gente teve naquele vídeo e mais ou menos 8 pedindo por esse vídeo. Já que o clamor é tão grande, tá na hora de fazer ele. Antes eu gostaria de falar dos meus shows que eu tô fazendo, ó. Tô viajando pelo Brasil todo aí, meu irmão. Tô indo uma porrada de cidade, deve estar aqui inscrito em algum lugar. Você vai lá me assistir, hein? O show ao vivo é top, hein? Não perde, não. Já garante seus ingressos aí. Tem um link na descrição desse vídeo, ok? Mas, ó céus, quem é Castor de Andrade, Murilo? De quem você está falando? Bom, esse ano tá todo mundo preocupado em quem é o dono da Blaze. Ai, meu Deus, mas será que é certo fazer propaganda da Blaze? Ai, meu Deus, os meus influenciadores preferidos, eles não têm um pingo de ética. Galera, pelo amor de Deus, vai tomar no... Blaze é coisa de otário, porra. Eu tô falando do doutor Castor de Andrade. Ele já tava na Blaze antes de ser Blaze, porra. Ele é o verdadeiro dono da Blaze. Hoje, a gente vai falar sobre esse grande personagem do Brasil. Um ícone da nossa cultura. É um cara que mistura de tudo que tem na nossa alma brasileira. É carnaval, é futebol e bandidagem. Ele é o nosso retrato. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso doutor Castor. Futebol, carnaval e jogo do bicho. Tudo que o brasileiro ama. Ou, pelo menos, tudo que o carioca ama. Ele mesmo se chamava de o bicheiro romântico. Não é fofo, velho? Não é fofo? Ele mesmo se falava, eu sou o bicheiro romântico. Puxa, é como se alguém cheguei assim hoje, pô, eu sou o traficante do amor. Ah, na verdade, já tem um cara lá do Pará. A música dele chama Traficante do Amor. Sou, 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 sou traficante. Sou, sou, sou traficante do amor. Mas por que eu perguntei sobre o Castor de Andrade no vídeo sobre aposta esportiva? Porque ele é um ótimo exemplo dessa união gostosa entre futebol e aposta. Por que o nome é doutor? Porque além de ser bicheiro, além de ser presidente de futebol e de escola de samba, ele era advogado, filho. Formado. OAB. Carteira da OAB na mão do papai, porra. Respeito, doutor. Mas além de advogado, ele também era dono do Bangu e mandava no jogo do bicho do Rio de Janeiro. Aí, filha, não tem como, né? É claro que vai dar merda, né? Ele também era presidente de honra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Pô, ele mexia com tudo que o brasileiro ama, cara. Esse cara sabe conquistar. Essa é que é a verdade. Ele era o Elon Musk do nosso tempo, entendeu? Ele era mais do que o Steve Jobs, ele era mais do que o Jeff Bezos. Primeiro, que ele não era calvo, nem nunca foi calvo. Cabelo ali nunca foi problema. Cabeleira cheia, completa. Apesar de não ter um músculo no corpo, seu cabelo intacto. Doutor Castor, além de um contraventor, vai estar sempre lembrado como o mecenas do subúrbio carioca. Um homem que não economiza dinheiro na hora de alegrar o seu povo com cultura e arte. Esse bicho que entende sou eu. Por que ele é tão legal, mano? A personalidade, o seu jeitinho, conquistador, entendeu? Ele era um cara muito maneiro. A carinha dele, a carinha dele, o jeitinho dele de falar. Nossa, tudo nele conquistava. Não tem como, mano. É uma grande figura da história do Brasil, entendeu? Com certeza ele é a cara do carioca, suburbano. Malandro. Vagabundo. Safado. Sem vergonha. Danado. Lá de Bangu, ele conseguiu ser amado e respeitado em todo o Rio de Janeiro. À base de muito carisma e bala. Ele não era um bandido escondido. Ele era um cara muito bem aceito, respeitado em toda a sociedade. Amigo de artistas, amigo de pessoas influentes, de políticos, por governadores, entendeu? Governador no Rio de Janeiro é um dos povos mais respeitados do Brasil, mais íntegros. Porra, ele era amigo do Jô Soares. Era amigo do Boni, porra. Dono da Globo, porra. Era amigo dos presidentes da ditadura militar. Irmão, o cara tinha o molho. Ele simplesmente tinha o molho. Mas depois os negócios foram mudando. A vovó começou a ter uma influência. Apesar do Jogo do Bicho não adicionar muito respeito aos seus donos, ele conseguiu construir sua imagem em cima de outros negócios um pouco mais respeitados. Tipo ser dono de um time de futebol e de uma escola de samba. Uma das coisas mais respeitáveis, né? Naquela época não tinha muita internet, era jornal. Então ele, no mesmo dia do jornal, ele estava em três cadernos diferentes. Ele estava no de futebol, no de cultura, do carnaval e no policial. Ele era tipo o Neymar dos nossos tempos. Ele era engajado. Engajamento lá em cima. História e um milhão no story. Mas por que o Jogo do Bicho não era tão bem visto? Um jogo tão inocente, tão bonito. Um jogo que incentiva o amor pelos animais. Por que não? A história do Jogo do Bicho é a seguinte. Ele foi criado pelo Barão Drummond em 1892. Ele também foi criador do zoológico no Rio de Janeiro. Só que como o negócio de zoológico não estava indo tão bem, ele teve uma ideia. Empreendedor nato. Um líder criativo. Fora da caixa. Mudou o mindset. E aí ele criou esse joguinho. Então quem comprasse a entrada estava concorrendo ali a um prêmio em dinheiro. Cada bilhete tinha um bicho diferente. Entendeu? Tinha a foto de um bicho ali. Aí você pegava qual era o seu bicho daquele dia. Aí se sorteasse o teu bicho, bom, você ganhava grana. Esse jeitinho safado de ganhar dinheiro fácil acabou conquistando o povo do Rio de Janeiro. E o jogo ficou maior do que o próprio zoológico. Hoje em dia, porra, todo mundo quer que se foda o zoológico. Mas o jogo de azar, olha, continua cada vez maior, alegrando crianças e vovós. E eu fui seguindo o caminho da vovó. Qual que é o problema nisso? Problema nenhum. O único problema é um negocinho chato chamado lei. Aqui no Brasil, o jogo de azar é ilegal. Também não é tão ilegal assim. Proibido. Também não. Mas chega a ser proibido também, sabe? Não pode, mas pode. Sabe como é que é? Pode, mas não pode. O cara que faz o jogo do bicho, ele não é um criminoso. Ele é contraventor. É uma contravençãozinha. Esse nome é até maneiro. Contraventor nem parece que é um negócio errado. Parece até que é um título de autoridade, entendeu? O cara é um comendador, né? O cara é um desembargador. Porra, eu queria ser contraventor. Alô, senhor excelentíssimo contraventor Murilo Couto. Moral, opa, sou eu. Pode mandar que eu contravenho, hein? Jogou pra cá, eu contravenho. Porra, é proibido, mas não é proibido. Sabe como é que é? Sabe como é que é? Pode, mas não pode. Tá ligado, tipo, porra, andar de moto, de chinelo. Não pode, mas pode. Falar no telefone, no carro. Não pode, mas, porra, direto faço. Não pode atravessar fora da faixa. Mas, porra, quem é que atravessa na faixa? Então, sabe como é que é? É Brasil, é Brasil. Mas, de qualquer forma, o jogo do bicho tava causando um certo problema pra ele, uma certa quebra na imagem. Ele queria ser amado, ele queria ser respeitado. Sair na rua, beijando a mão das pessoas. Porra, ser um cara respeitado. Então, ele teve que achar outros meios. E aí, foi onde ele arrumou um time de futebol e uma escola de samba. Aí, ninguém segura mais. Pô, mas como é que o doutor Castor entrou no jogo do bicho? Como é que ele acabou nesse lugar? Pô, nada é à toa, pessoal. Tava no sangue. Vinha de família, porra. A avó dele foi quem botou a família no esquema, porra. Respeita a vovó, papai. A avó tava lá, tava fazendo os esquemas, jogo do bicho, não sei o quê. Aí, a filha dela casou com o maluco, que ia ser o pai do doutor Castor. O pai do doutor Castor não tinha nada a ver com o jogo do bicho. Foi a vovó que falou, ó, tô precisando de alguém pra gerenciar a minha banquinha aqui. Pronto. O pai entrou no jogo do bicho também. A hora que o nosso herói, doutor Castor, nasceu, porra, a família já tava inserida, porra. Já era avó, já era o pai. O moleque, porra, ele tinha o dom. Ele tinha o talento. Foi o pai botar ele um pouquinho pra gerenciar uma banquinha. Milhões, milhões. Jeff Bezos chegou. Jeff Bezos, porra. Ele já tem o maior bicho, que é o Castor, que ele conquistou. Quando ele assumiu o Bangu, ele simplesmente fez o time ser vice-campeão brasileiro de 85, meu irmão. O Bangu era uma máquina. O Bangu dava porrada em todo o time grande pela frente. Ah, Castor, volta, Castor. Bangu foi a primeira safi do futebol brasileiro. Quantos times hoje aí fica se achando? Nossa, como a gente é moderno. Nossa, como a gente é pra frente. Nossa, o nosso time é uma empresa. Meu irmão, ele já fez isso lá nos anos 80, porra. Respeita o Castor, porra. Ele que inaugurou esse esquema. Só que ele tinha uns métodos diferentes, né? Como diz esse trecho do jornal da época. O mesmo bicheiro capaz de entregar malas cheias de dinheiro aos jogadores do Bangu também dava tiros na concentração do time diante do elenco inteiro. Imagina o presidente do teu time. Num dia ele te dá dinheiro, no outro dia ele te dá tiro. Caralho, mano. Isso é emoção. Continuando. Em um dia, ele podia desferir socos no árbitro. Na semana seguinte, recebia o juiz com buffet completo e cervejas geladas no vestiário. Porra, tem que saber tratar a arbitragem, porra. A arbitragem também faz parte do jogo. Às vezes faz parte do time. Às vezes faz parte do título, porra. Tem que saber tratar o juiz de forma amigável, respeitosa e, acima de tudo... E como foi que ele começou? Bom, o pai dele já era presidente do Bangu, já. O pai do doutor Castor. Acho que era o doutor Esquilo. Ele se gabava na escola, falando, é, papai é presidente do Bangu, tá ligado? Eu não sei qual que era a vantagem disso, mas eu acho que nos anos 60, Bangu era pica também. Como o pai dele tinha outros investimentos e não se interessava tanto assim por futebol e por jogo do bicho, ele deixou o nosso herói, doutor Castor, tomar a frente dos negócios. E aí ele mostrou que ele tinha talento, que ele tinha dom. Bagulho simplesmente decolou. O Castor foi diretor de futebol do Bangu e logo já mostrou seus métodos diferenciados. ameaça, suborno, briga, porrada neles. Sempre com muita calma e tranquilidade, buscando o caminho da confusão. O episódio que deixou ele famoso foi em 1966. Foi quando ele simplesmente, sem querer querendo, invadiu o campo com uma arma na mão. Simplesmente invadiu o campo armado, filho. Tô com a peça, tô com a peça. Bangu e América. O juiz marcou um pênalti pro América, o Castor não gostou, invadiu o campo com a arma na mão. Aí, filha da puta, cê tá de sacanagem, foi pênalti aonde? Foi pênalti aonde, porra? Tudo isso porque naquela época ainda não tinha o VAR pra provar. Então, ele tinha outras estratégias. Aí, juiz, cê viu direito? Não quer rever o lance? Pergunta lá pro Bandeirinha. Bandeirinha com fuzil dentro da boca, assim. É o quê? Ah, acho que não foi impedido, não. Cobrança normal de jogo. Cobrança normal do campeonato. Quando é disputado, é assim. Bom, o pênalti já tava marcado. Não teve jeito. O juiz, percebendo que tinha feito algo errado, né, percebendo aquela mancada que ele tinha dado no jogo, ele acabou dando um pênalti pro Bangu depois também. Deu um pênaltizinho ali, que porra, tá vendo? Vamos jogar na moral, né? Quando cê tem uma arma na cabeça, o apito fica levinho. Fica facinho de apitar, entendeu? Cê dá pênalti até... A bola tá fora da área. Não, mas acho que foi pênalti ali. Deram um murro no goleiro ali. O pai dele, que era presidente na época ainda, nem era ele. Ele era só o diretor de futebol. Ela tava dentro do campo com a arma na mão. E o pai assim. Meu garoto. Meio esquentadinho, meu garoto. Ele ama esse time. Sabe como que é? Futebol mexe com a cabeça. Moleque correndo atrás do juiz. Bora, filha da puta. Marca pênalti pro meu time aí, porra. Pô, mas também não era todo juiz que ele tratava mal. Não vamos ter uma imagem errada do nosso doutor Castor. Por exemplo, tem esse relato emocionante do juiz Cabelada. Todo juiz é ladrão. Cabelada, não. Ó a cara de cachaceiro do Cabelada, mano. Muito fera, mano. Curti muito. Já gostei desse juiz. Parece tipo um tiririca, carioca e mais sério, né? Esse bigodinho, esse cabelo dele. Bota o chapéuzinho ali em cima. Tá lá. Abestadó. Tava pitadó. Choco. Tô bancou. Sem nenhum comentário de gol legal. Sem nenhum lance que levasse pra comentários dos analistas que pudesse complicar a arbitragem. Jogo normal. Jogo normal. 43 do segundo tempo. A bola tava na mão do Gilmar. Fim de jogo. Goleiro do Bangu, Seleção Brasileira. Gilmar, simplesmente Seleção Brasileira, tá? Goleiro do Bangu era da Seleção, tá bom? Tá bom? Gastou, porra. Gastou. 88 eu pedi. Gilmar, repõe essa bola, por favor. Vai, Gilmar. Aí eu dei mais dois passos e ele não. Aí eu dentei. Gilmar, repõe essa porra. Que fofinho, né? Eu queria ter acesso ao microfone dos jogadores ali no campo. Pô, ia ser uma coisa tão maneira. Eu gosto daquele cara que faz a dublagem dos jogadores, pô. Essa conversa de campo aí, cara, ia aumentar ainda mais, eu acho, o interesse por futebol. Se a gente soubesse que o juiz fala, que o jogador fala, porra, cara, é uma mistura de futebol e Big Brother, entendeu? Cara, ia ser muito maneiro, velho. Você seja homem. Não seja mau caráter, não. Fala o que você falou e assume. Fala o que você falou e assume. Seja homem. Seja homem, seu merda. FIFA, fica de olho, hein? Bota um microfonezinho em cada jogador. Vende o pacote extra. Ah, você quer ter acesso aos áudios? Ao vivo, paga um pacote extra. Segurou mais um pouco, aí eu dei um pique. Cheguei lá com o amarelo já, um metro dele. Quando eu mostro o amarelo pra ele, o doutor Castor, no banco de reserva, como diretor de futebol que era, gritou, cabelada, não, esse tem dois. Aí eu corri pro lateral esquerdo. Ele falou, esse também tem dois, cabelada. Valeu, eu dou essa merda pra quem, doutor? Que isso? Aí eu pulo lateral direito e piquei. Pim, mano. Cara, cabelada não era ladrão, não. Cabelada não era ladrão. Mano, isso é o poder do diretor de futebol no campo. Imagina, o juiz vai lá e dá cartão amarelo pro teu goleiro. Cara, ele tu é doido, é? Esse aí já tem dois cartões, vai tirar ele do jogo? Não, não, não. E o juiz, cara, já deu o cartão já, filho. E agora? Não dá pro outro aqui. E o Castor? Não, porra. Esse não, esse também tem dois. E o cara fica com o cartão doidinho assim. Puta que pariu, e agora, meu Deus do céu? Dá cartão pro Castor, foda-se. Dá cartão pra ele mesmo. Quer saber se o cartão é pra mim? Cartão pra mim? Porra, eu sou um juiz tão maluco. Olha o poder desse filho da puta, cara. Tá vendo como ele era amigo dos juízes? Doutor Castor? Até ajudava o juiz a fazer o trabalho dele direito. Não, você tá confundindo o juiz. Doutor Castor sempre gentil, no vestiário dos árbitros, ele botava empadinha, salgada, jarra de suco. Mas quando era eu, o cara do bufê dizia, doutor, quem apita é o cabelado. Então faz o suco pra ele, bota uma caixa de antásticas bem gelada no isopor. Que beleza. O doutor Castor sempre muito generoso, sempre muito gentil. Ia lá no camarim dos árbitros, botava uma empadinha, botava um salgadinho, botava um suco. Mas no dia do cabelado, tá com uma cerveja geladinha. Pô, cara, esse é um lorde, porra. Falta isso no futebol? Onde é que estão os bicheiros? É que não basta ser bicheiro, tem que ser doutor Castor. Eu não sei se é assim hoje em dia, será que? Lá na Isarabia, lá, os shakes estão comprando um steamy, mano. Porra, um shake desse te faz um pedido, acho que é bom tu obedecer, porra. O shake só vira pra você e fala assim, ah, ah, cartão pra esse aí não, cartão pro outro. Tu vai ignorar o shake? É maluco, mano, o cara corta tua cabeça, corta teu braço, corta tua mão, entendeu? Sei lá, mano. Isso é bacana no futebol, eu não acho isso roubo, não. Tem time que ganha com ataque poderoso, tem time que ganha com defesa fechada, tem time que ganha com meio de campo ágil, tem time que ganha com técnico estratégico, experiente, tem time que ganha com seu cartola, porra. O cara tá ali, tá por cima, tá comandando, porra. Jogada é normal, pra mim jogada é normal. Futebol é estratégia, entrar armado no campo é uma estratégia, né? Ousada, mas ainda assim, estratégia. Subornar juiz, estratégia, porra. Ilegal, mas ainda assim, estratégia. Bom, esse vídeo infelizmente acabou ficando muito famoso pelas imagens fortes, né? É um vídeo muito lindo, onde um homem apaixonado pelo seu time, vendo uma derrota injusta, acaba tomando atitudes. Ele tá usando um de seus métodos aqui, muito tradicionais, onde ele corre pra cima do juiz, acompanhado de seguranças armados, e uma torcida revoltada, na intenção de simplesmente espancá-lo, pra que ele aprenda uma lição. Bateram muito no juiz, muito, muito, muito. Olha isso, mano. Um velho correndo atrás do juiz. Olha o juiz, cara, o juiz tentou se defender com uma bola de futebol. Caralho, a galera, mano. Mano, bicuda no juiz, é isso aí. Olha a arma do cara. Você viu segurança aqui. Cara, que imagem linda, que imagem linda. Isso é Brasil, isso é futebol. Isso é Brasil. Olha o Castor. Castor, esse senhor com shape realmente muito avantajado. Será que ele é natural? Ou será que ele é um fake? Nere! Aconteceu, foi deprimente. Peraí, peraí, peraí. Bateu muito no juiz, muito, muito, muito. É, mano, não sei como é que ele saiu. O Castor corre lá atrás, mano. Lá veio segurança armado, muito puto. Cara, que maneiro. Agora o Castor já teve. Bicuda no joelho. Olha a arma do segurança, olha a arma do segurança. Alô, atenção. Calma, mas eu só quero fazer a segurança. Eu só quero garantir que este jogo vai acabar no resultado certo. Lembra, acabou o jogo já. O Bango perdeu. Caralho, olha isso, mano. Toma. Que isso, cara? Que que é isso, moleque? Caralho, olha isso. Uma multidão espancando. Caralho, só murrão, velho. É só murrão no pescoço. É só murrão na cara ali. Pega, pega. Meu irmão, foi todo mundo pra cima. O juiz foi quase linchado. É, quase exagero. Foi linchado. Carinha do juiz. Massacre de Bangu. Massacre de Bangu. Que beleza, cara. Então, pessoal. Muita gente acabou criticando o Castor nessa época por causa desse fato. Mas a verdade é que ninguém conhece a verdadeira motivação por trás do nosso herói. Pouca gente sabe. Mas o doutor Castor foi o maior incentivador do futebol feminino muito antes de ser essa modinha que é hoje. Hoje tá todo mundo. Ai, eu adoro futebol feminino. Ai, as nossas guerreiras. Ai, as nossas jogadoras merecem todo o apoio. Meu irmão, em 85, quem é que tava por elas? Em 83, quem é que tava por elas? Castor é o nome da fera. Esse episódio só aconteceu porque o Bangu já tinha um time feminino desde 83, tá legal? Esse jogo aqui foi no final do Campeonato Carioca. E o Castor não aguentou quando ele viu um juiz sendo machista e misógino? Não dando resultado pras suas jogadoras só porque eram mulheres? Será que isso é crime, juiz? Ser mulher e jogar futebol no estado do Rio de Janeiro é crime? O Castor não aguentou. Falou não, 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 não. Saiu correndo atrás dela com uma arma na mão, com uma arma na cintura, gritando respeita as mina. Respeita, elas são mulheres, elas são empoderadas, elas são guerreiras. Não vamos deixar essa misoginia imperar. Tudo bem, o outro time também era de mulher. Isso aí também é uma coisa que muita gente calcula, né? Pergunta, mas porra, outro time não era de mulher também? Mas, cara, fala a verdade, foi machismo. Você preferir um time de mulher a outro time de mulher, isso é machismo, né? Porque você devia preferir os dois times de mulher. Já que os dois times de mulher, tinha que ganhar os dois times. Por que dar o troféu pra 11 mulheres quando você pode dar pra 22 mulheres? Machismo, né? O Castor não aceitava esse tipo de comportamento, não. Olha que bonito ele falando sobre o time feminino dele, ó. O Gravima era fã do futebol feminino. E o Castor começou a pegar gosto porque o time Bangu ganhava em todo mundo. Na verdade, só dava prejuízo o futebol feminino, né? Que isso, machismo. Não tinha público pra aquele jogo ainda. O Bangu jogava preliminares no Maracanã, de jogos profissionais, com o time feminino. Não tinha jogadoras boas. Golaço. Em 83, tinha desse longo primeiro turno em Campo do Bangu lotado. Tá vendo o cara? Tá lotando estádio pro futebol feminino lá em 83. Respeito, Castor, cara. Além do ícone do futebol, além do ícone do carnaval, além do ícone do jogo do bicho, além do ícone do assassinato, além do ícone do futebol feminino. Havia muita rivalidade entre as meninas. Por quê? O Radar era um time vencedor. Caralho, as meninas metiam pro pé mesmo, mano. Foda-se, porrada real. Baneira, hein? Você viu claramente quem te agrediu? Quem me agrediu eu não vi claramente, porque na situação daquela que todos viram aí pela televisão não há quem visse alguma coisa. Agora, quem mandou agredir eu vi quem foi, e foi o dirigente Castor de Andrade. Machista? Machista? Será que um homem não pode dar poder às mulheres guerreiras independentes, empoderadas, que o juiz já acusa ele de violência? Machista? Juiz machista? Agora apanhou um pouquinho só porque tomou porrada de 40 homens dando um murro de mão fechada nele sem motivo? Ah, pelo amor de Deus, cara. Os jogadores do Bangu simplesmente amavam o doutor Castor, ele era um herói, ele era um deus, ele era um pai, ele era um mito, um verdadeiro mito pra esses homens. Por que ele era amado? Porque ele dava muito dinheiro pra todo mundo, meu irmão. Ele pagava tudo no bicho, entendeu? Ele era conhecido por pagar melhor ou até do que time grande. Então os caras queriam jogar no Bangu. Chegava assim pro cara, é o seguinte, se tu fizer gol, tem bicho. Ó, goleiro, se tu não tomar gol, tem bicho. Aí o goleiro segurava a bola, meu irmão, ele ganhava mais. Aí o salário era só um pedaço, meu irmão, era bicho pro zagueiro, bicho pro meio de campo, bicho pro atacante, entendeu? Vai ser artilheiro, ele já pagava o cara antecipado, ó, você vai ser artilheiro, né? Tá aqui teu dinheiro pra você ser artilheiro. Se o cara não fosse artilheiro, aí, aí ele vai ter que se resolver, né? Então ele era amado, porque ele dava muito dinheiro, mas também ele era temido, isso é muito importante. Sempre armado, deu tiro diversas vezes na concentração do clube, pra mostrar qual que é o clima, entendeu? Então era aquele meio termo, era uma bagunça, mas também não pode abusar. Você vai pra putaria, mas tem que voltar pra treinar. Você pode encher sua cara de cachaça, mas tem que encher o gol de gol. Vamos equilibrando, né? Vamos equilibrando, vamos bagunçar, mas não deixa vacalhar, tá legal? Se aqui é uma festa, se aqui é uma família, mas vamos representar. Eu tô dando o seu dinheiro, agora você me dá o meu resultado. Jogo simples, jogo claro, todo mundo queria jogar no bangu. Irmão, isso aqui era uma festa, isso aqui é que era time. Olha o técnico como ficava. Aquele técnico sem camisa, dando treino, falando de besteira, sem camisa, mas ele queria mostrar aquele descompromisso. Olha o técnico, mano. Caralho, é um técnico muito fera, é um surfista, o maluco tá de sunga, bora galera, vamos treinar, de sunga, e uma cerveja assim na mão, vamos, correndo, circulando, eu quero o gol. Podia até não ser o melhor técnico, mas quero o mais bronzeado, com certeza. Chuva, chegou mais tarde, o que que é? O horário era 5 horas mesmo, eu tive que dar uma reunião agora com o pessoal ali, mas o horário é padrão, 5 horas. eu acredito que o meu gol vai se apresentar muito bem. Olha o estilo do Castor, mano, sério mesmo, pô, olha esse terno, olha essa camisa aberta até aqui, pô, o cabelinho, olha o cabelinho, olha o penteado, mano, que isso, agostinho Carrara aprendeu aqui, ó, tá maluco, isso aqui é o verdadeiro gangsta, pô, olha o drip, muito bem vestido, muito bem alinhado, olha essa postura, esse calvo aqui atrás, pô, o maior calvão aqui atrás, aceitava todo mundo, pô, aceitava calvo, todo mundo. Tá muito bem, esse campeonato, já contra o Vasco, eu espero um bom resultado. E se não tiver bom resultado? Só jogador brabo, o time era bom demais, em 80 e pouco, 85, o time era top, pô, é seleção, jogador de seleção, Crack Neto, tava no Bangu, Mauro Galvão, tava no Bangu, Cláudio Adão, tava no Bangu, meu irmão, é alto nível, era alto nível de jogador, se pega o Bangu, hoje em dia, com o Castor, porra, era outro time, aí você ia pegar Bigol, pega o Pedro, aí Pedro, você tá tomando murro aí no Flamengo, você tá tomando murro na boca, porra, vem pra cá, vem pra cá que você vai pegar dinheiro, ao invés de você pegar murro, você pega dinheiro, pode ser que você tome um tiro, né, se ficar fazendo muita gracinha, mas, porra, vem pra cá, para de ser desrespeitado no Flamengo, porra, porra, Luan, você tá apanhando a torcida aí, porque você tá fazendo suruba, que isso, cara, aqui você pode fazer suruba na moral, a torcida vai te amar, porra, você ainda vai ganhar dinheiro, se você comer muita gente, Luan, aí Neymar, aqui a gente bloqueia sua DM, Neymar, pode vir pra cá, você pode comer todo mundo aqui, Neymar, não precisa nem mandar DM, Neymar, a gente já joga no seu camarim, porra, vem pra cá, Ney, porra, vem em Mbappé, entendeu, tira o Messi lá de Miami, Messi, vem pra cá, Messi, Cristiano Ronaldo, sai da Zarabia, vem pro Bangu, todo mundo com o Dr. Castor, fazendo uma festa do caralho, entende, o técnico bota o Renato Gaúcho lá, Renato Gaúcho, tira a camisa, pô, não precisa ficar de camisa no jogo não, pô, bota o Éder Militão, pra fazer as graças dele aqui, preparador físico, Vampeta, porra, naquele físico mesmo, é o desafio do travessão, quer acertar o travessão, toma um shot, e aí, porra, futebol moleque, alegria, safadeza, brincadeira, e gol, 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 é Bangu em primeiro lugar, com grana, com talento, com descontração, e com a pressão de um revólver no seu rosto. Bom, mas foi no carnaval que ele conseguiu suas maiores conquistas, castor, imparável, um guerreiro, um empresário, meu irmão, ele entrou na mocidade independente de Padre Miguel, lá ele conquistou os títulos do carnaval de 79, de 85, de 1990, 91 e 96, penta, maluco foi penta, mas não pensa que ele ganhou só porque ele tinha muito dinheiro e comprava todo mundo não, viu? ele tinha samba no pé. Esse é um dos vídeos mais legais, ele sambando, olha que maravilha. Olha o jeitinho dele, olha o jeitinho dele. Peraí, que swing, ninguém é esse, moleque, que molejo, que traque, eu nunca vi ninguém sambando desse jeito, sério mesmo. Cara, você pode falar que não tem muito ritmo, mas você já viu algum corpo com tantas articulações como esse cara, ele se balança em lugares que ninguém se balança, cara, ele parece uma vara, pegando vento, olha que coisa maneira, velho. Olha que parada maneira. Opa, e toma, e vem, e vem, e desce, e samba, é o castor, é o castor, ele sendo carregado por dois calvos, é o amor do Brasil, cara, que swing. Eu quero aprender essa, essa é o meu castor. Vai, 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 vai. Cara, cabeça, vai, 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 vai. O negócio é o braço, o braço que é diferenciado, o braço faz esse movimento aqui, ó, é um movimento que realmente não faz nenhum sentido com o samba. A cabeça, ele vem pra baixo, pra cima, vem pra baixo, como se fosse um boneco de puxo, assim, que tivesse com a entrada de ar meio danificada, então desce, volta, sim, e tudo vai. Cara, ali a perninha de saracura, simplesmente adorei. No próximo carnaval, eu vou lançar o passinho do castor, mano, vou chegar na avenida e vou começar. Se alguém falar, Murilo, você tá dançando torto, eu vou falar, respeita, pô, eu sou pai do carnaval carioca, respeita. Passinho do castor? Além de samba no pé, ele também tinha muito amor pela escola de samba, olha que vídeo emocionante. Um momento muito importante aqui na avenida, o presidente de honra da mocidade independente de Padre Miguel faz um discurso pedindo a garra, a vibração e a força da escola pra entrar na avenida. Chorando, mano. Dois anos ausentes, mas hoje eu quero sofrer com vocês, brincar com vocês, alegria e chorar com vocês. Pô, como não há mais esse cara? Me diz, como não há mais? Eu quero brincar com vocês, chorar com vocês, eu quero encher o cu de vocês com dinheiro. E se a gente não ganhar, eu vou dar tiro em algum familiar de vocês. Tire o coração pra optar e finalmente celebrar a vitória de mim. Nada esperar, a não ser o meu amor por vocês. Que poeta, que entrega, que timing, que palavras, que interpretação. Olha isso, como não amar esse cara, como não ser conquistado por o doutor Castor, e depois disso ele ainda começa a sambar. Não tem como, não tem como. Você pode estar se perguntando, poxa, mas o doutor Castor tão envolvido com polêmicas, será que ele nunca teve problemas com a justiça? A resposta é que, claro que já, e foram vários. Ele já foi acusado de vários assassinatos e outros crimes aí, mas nunca dava nada. E mesmo quando ele era preso, ele dava seu jeitinho. Primeira vez que ele foi preso foi na ditadura militar, no AI-5, quando os militares fecharam o cerco pra cima dos vagabundos e o bagulho ficou quente. Entendeu? Eles não estavam só atrás de comunista, jornalista, artista e maconista. Não, eles também ficaram de olho no jogo do bicho, porque, porra, esses caras tão enriquecendo de um jeito, isso não é um bom exemplo pra nossas crianças? Esse não é um bom exemplo pro nosso povo? Aí, como o Castor era um bicheiro famosão, prenderam ele também. Como foi essa prisão? Você lembra do Pablo Escobar quando foi preso na Colômbia? Lembra como foi? Meu irmão, o Castor simplesmente é o Pablo Escobar brasileiro. Respeita o pai. Primeiro que a prisão dele era em Angra dos Reis, tá? Ilha Grande. Lugar top, paradisíaco. Todo mundo quer passar férias lá. Ele tinha um casarão, aí ele fez ali uma casa de repouso, spa, festas, putaria, sacanagem, cervejinha e samba. Pagode, futebol, galera, amigos e zoeira. Mano, o cara ficou de férias. Ele tinha uma casona, ele chamava a galera, chamava os amigos dele, a galera do Bangu, toda semana ia lá pra tomar uma cachaça, entendeu? Pra curtir um pagodinho. Tá legal? Porra, com certeza tinha umas putarias da braba. Sabe quem ficou na prisão junto com ele? O Carlos Imperial, que era um famoso compositor invadiu da época. Meu irmão, o clima devia ser muito fera, mano. Devia ser mais legal estar preso do que estar solto, mano. Tô te falando, uma prisão dessa é o sonho de qualquer trabalhador brasileiro. que tava nas cadeiras na praia, uma porrada de nego servindo o risco. Nossa, aquilo é prisão, mano. Eu quero ficar preso nessa porra, hein? Ao longo da vida, ele foi preso diversas vezes, mas o tempo de cadeia mesmo foi bem pouquinho. Sabe essa agressão do juiz no futebol feminino? Quando ele entrou lá e a galera dele deu porrada no juiz? Esse caso foi um pouco complicado. Ele chegou até a ir a julgamento, cara. Pra você ver como a lei no Brasil não é brincadeira. Doutor Castor foi a julgamento no Rio de Janeiro e foi um episódio marcante, porque nesse dia ele conseguiu unir suas maiores paixões. Futebol, crime e carnaval. Mano, no dia da sentença, ele tava lá sendo julgado, o clima estava tenso. Ele simplesmente convocou a escola de samba pra ir pra frente do tribunal fazer uma festa a hora que ele saísse. Ele sabia que ele ia ser absorvido já, filho. Ele já sabia já. Ele tava sendo julgado em Bangu. Porra, ele é o dono, porra. Ele é o dono do lugar. Você acha que dentro de Bangu o juiz vai condenar ele? Irmão, você já não viu o que ele não fez com o juiz do futebol? Imagina com o juiz de cadeia de verdade. Imagem linda. Cara, isso sim é o Brasil. O cara sai absorvido do tribunal, a escola de samba que ele é dono. Tá lá na porta, ó. Mulata e sambando, a bateria inteira. Irmão, faixas prontas há dias. Parabéns, Castor. Lili cantou. Viva a justiça. A justiça é coisa linda. Ele assim, ó, no colo do povo. É, Brasil. É isso aí. Galera jogando ele pra cima. E o juiz do futebol com a cara toda fudida vendo palhaçada assim. Ah, é, viva a justiça. O que você tá achando? Do samba ou da sentença? Aí eles já saem lá elogiando o juiz. Ah, eu sempre confiei na justiça brasileira. Eu sempre tive profundo apreço ao sistema judiciário brasileiro. Eles podem tardar, mas não falham. Parabéns, parabéns. Irmão, o cara era advogado, pô. Respeita o cais. Uma situação onde o cara, né, tava sendo processado por agressão, eu não sei o quê, e no final da festa. Aí teve uma outra época que foi prisão domiciliar. Eu não lembro exatamente o que que é, mas eu acho que era o jogo do bicho. Ele já ligado nas novas tecnologias, ele pegou e comprou aquelas máquinas de caça-níquel pra botar nos pontos dele. Entendeu? Então a galera ia ficava lá. Olha, poker online. Olha que legal, é Blaze. Olha, é o jogo do foguetinho. Irmão, o cara já tava no jogo do foguetinho em 80, porra. E ele ainda tinha uma frase muito bonita que ele falava assim, eu acho esse negócio de máquina perigoso, porque as máquinas não sabem correr quando a polícia vem. Nossos vendedores de bicho sabem, vê a polícia, dá no pé. A máquina vai ficar paradona lá, esperando. Então ele já tinha esse problema aí contra a revolução das máquinas, né? Ele preferiu o trabalho humano, mas ele não pode lutar contra a tecnologia. E aí eu acho que foi nessas máquinas aí, nesse poker online aí que ele se fudeu, entendeu? E aí ele foi preso e aí conseguiram prisão domiciliar. Pelo que eu entendi, prisão domiciliar da história do Brasil. Mano, respeita o castor. Tava lá, na casa dele, né? Preso na casa dele, tornozeleira da Gucci. Você acha que ele ia passar os dois anos da pena dele realmente dentro de casa? Porra, ele quer curtir, porra. Porra, ele quer zoar, porra. O que que ele fez? Teve um dia que no Rio de Janeiro veio o show do mágico David Copperfield. Mágico mais pica da época veio fazer show no Rio de Janeiro. Ele era fã do David Copperfield. Ele não queria perder o show do David Copperfield. O que que ele fez? Lembra que eu falei que ele era amigo do Bonnie? Simplesmente o dono da Globo. Irmão, o Bonnie, ele mandava o maquiador da Globo ir pra casa do castor pra botar um disfarce nele. Não é brincadeira, mano. O Bonnie falava, ó, Castor, é o seguinte, tem show do David Copperfield? Eu vou mandar o maquiador do Chico Anísio ir pra sua casa aí fazer uma caracterização em você. Ele cola uns cabelos na sua cara, bota uma peruca, faz uma maquiagem, você sai que ninguém vai te reconhecer. Isso é mentira, porra. Aí o maquiador da Globo foi lá, fez o personagem do Chico Anísio e ele foi pro show do David Copperfield, porra. Ele foi pra lá pro canecão, ficava lá falando inglês. Hello, hi, hi. Aí o garçom do show chegava, ô, doutor Castor, você tá com a voz esquisita? O que foi? Você tá doente? Pra você ver a qualidade da maquiagem. Olha a foto dele disfarçado. Ó o David Copperfield devido fazer o show. Que pena que o doutor do Castor ele vai perder, tá preso e tal. Olha o disfarce dele. Tá de sacanagem, né, Castor? Porra, o cara meteu só uma barba, penteou o cabelo pro lado e passou um grecinho. Porra, Castor. Porra, por que que você não mudou nenhum óculos, cara? Você não mudou nenhum óculos, porra. Porra, era 85. Por que que você não meteu logo um blackface, filho? Porra, botava uns dreads, botava uma parada diferente. Fazia um olhinho de japonês, porra. Porra, Castor. Me ajuda, te ajudando, guerreiro. Os personagens do Chico Anísio eram mais bem disfarçados do que isso aqui. Porra, por fazer o coalhado. Por que que não botava a peruca do coalhado em cima do Castor, porra? Cara, bom demais. É o 007, meu. O cara é um camaleão. Ele se camufla, ninguém percebe que é ele. Tirando todo mundo. Ele tinha que ficar em prisão domiciliar. Mas ele fazia um disfarce. E mandava o maquiador da TV Globo lá. Então ele botava um bigode, um baguardo, e saía. Não, as pessoas reconheciam ele. Ninguém não, ninguém sabia. Mas quando ele tinha vontade de sair e o Eric não estava disponível, o maquiador da TV Globo. E ele fazia sua própria maquiagem. Foi no salão de automóvel em São Paulo, também com disfarce que ele mesmo fez. E todo mundo, seu gastor, seu gastor, chegou e foi prender o gastor. O contraventor sobrinho de Castor de Andrade assumiu o controle dos negócios da família há dois anos, depois da morte de Fernando Inácio, que era genro de Castor. E como ficou o jogo do bicho sem o Castor? Bom, se você achava que era ruim com ele, pior sem ele. Depois que ele morreu é que o bicho pegou. A briga pelos postos de jogo se intensificou, né? Aquela história clássica. Quando o cacique morre, todo mundo fica lutando pra tomar o lugar dele. E aí, aquela porradaria, ninguém chega em acordo nenhum, matança e violência, infelizmente, né? Na época dele, pelo menos, tinha alguma ordem, entendeu? Os chefões se entendiam ou morriam. Hoje, sem o Castor, ninguém se entende e todo mundo morre. Volta, Castor. Bom, pessoal, eu só queria ter apresentado pra vocês este ícone brasileiro, este homem que simboliza toda a nossa cultura e toda a alma do nosso povo, doutor Castor de Andrade. Se você gostou do vídeo, pelo amor de Deus, manda esse vídeo pra alguém, dá like, faz algum comentário e se tiver alguma outra personalidade que você acha que merece ter sua biografia revelada aqui por mim, deixa nos comentários também que nós estamos lendo. Tá legal? É isso aí. Fica com a paz de Jeová. Até a próxima. Um beijo. Adeus. Volta, Castor. Beijo.